Nesta segunda-feira, tem dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos, população acima de 18 anos, gestantes e puérperas. Segundo reforço, pessoas com 40 anos ou mais, trabalhadores de saúde, imunossuprimidos. Local, salas de vacina dos bairros, das 13 às 16 horas, e sala de vacina central, das 7h30 às 17h30. Dia 21 de julho, quinta-feira, repescagem de dose 1 e dose 2. Crianças com 5 anos completos a 11 anos, adolescentes, adultos e idosos. Será na sala de vacina central, na Rua Paraná, 671, das 7h30 às 17h30. E sábado 23 de julho, sábado D, todas as vacinas do calendário de rotina e influenza, das 9h às 15h, na sala de vacina central e nas unidades de saúde dos bairros São Cristóvão, Morumbi, Novo Horizonte, Industrial, Fraron, São Roque do Chopim, Planalto e Vila Esperança. Música Música Música